As minhas amadas têm um veneno muito especial. Ele destrói quase tudo. Os deuses nos defendam. Não há como a Diana derrotar aquele monstro. Eu não... Você acredita nisso? E pode mesmo estar certa. Pode ser uma luta que minha filha não tem como vencer. Não há como vencer. Corre para mim, garota. Me solta. Eu preciso olhar. Não. Me escuta, Vanessa. Não vou deixar ela te machucar. Eu mereço isso. Eu mereço isso. Eu sei que você acha isso. Que não é o bastante para quem ama você. Que nunca será. Eu também senti esse medo. Mas eu sabia qual era a minha missão nessa vida. E se estiver ao meu alcance, você vai sobreviver e também descobrirá a sua. Por favor, Amazônia. Por favor, Amazônia. Tente fazê-la não olhar. Só vai conseguir destruir a mente dela. Ela não tem como ver atrás de mim. Muito bem, heroína. Então você pode olhar para mim, briga. Não vou olhar. Olhe para mim. Eu me recuso. Eu disse olhe para mim. Você é burra.